Qual foi o pior momento que você teve lá dentro? Você falou assim, caralho, que merda, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu falei, fiz merda. Foi em um... Eu ficava naquela, assim, já entrei preso com uma pessoa. Onde a pessoa, que era o Fred Bruno. E tipo, eu falei, pô, Fred Bruno, e aí? Aí ele falava as coisas, eu falava, putz, então não posso fazer isso. Se eu fizer, vai dar merda. Aí eu fiquei confuso, fiquei muito confuso. Meu Deus, agora sou eu ou tento pegar os conselhos dele e vou pra frente? O que que eu faço? Aí eu comecei a ficar meio biruta. Primeira semana, eu fiquei perdido. Não falo contaminado. Não, contaminado com o pensamento dele. É isso. Com os atos. Não, era mais do tipo assim, pô, eu tô pensando em fazer uma coisa, ele tá falando que era melhor fazer outra coisa. E agora? Aí você fica no meio do caminho, aí você fica perdido, você não sabe o que você faz. Aí a primeira semana eu tava perdidaço. Na segunda semana, eu de novo perdido. Eu lembro que teve um jogo da Discord, acho que foi a terceira, que eu falei... Você acordou? Não, eu tava querendo brigar com outra pessoa. Eu tava com muita raiva. Só que eu tive que chamar ela. E aí, quando ela sentou que foi a Marvila, eu comecei a falar alto com ela no meio de jogo da Discord. Eu falei, mano, o que que eu tô arrumando? Quando eu acabei de jogar da Discord, eu virei assim, olhei pra ela e falei... Desculpa. Eu falei alto com você. Não era pra ter falado alto com você. Bem baixinho. Eu falei, mano, desculpa. Daí eu falei, mano, fiz merda. Ferrou. Se eu for pro paredão, acabou pra mim. Tenho certeza que o Brasil não gostou dessa atitude minha, não. Eu falei, tô lascado. Ali, velho, eu surtava. Eu comecei a surtar, comecei a perder sono, não tinha sono. Eu ia dormir sozinho. Cinco da manhã eu ia dormir. Eu ficava na piscina sozinho, tentando refrescar a cabeça. As coisas não iam. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu me livrei de um paredão. Aí no outro que o Black ia me botar no paredão. Eu falei, eu tenho que fazer algo extraordinário nesse programa. Porque se eu não fizer nada, eu vou embora do programa. Acabou o meu sonho. Aí foi aí que eu ganhei a prova do anjo. Eu falei, agora é de botar o líder num constrário. Eu falei, mano, agora o pau vai tourar. E também foi um jogo arriscado. Porque o Brasil poderia ficar puto. Poxa, tadinho do líder. Ou o Brasil poderia ter gostado. Se eu não fizesse aquilo, eu tinha saído, minha filha. Quem foi o líder? O Black. Se eu não tivesse feito aquilo, eu sabia que eu ia estar na beira. Eu já ia embora. Porque eu tava fazendo só caca. Eu sabia que eu tava fazendo só caca. E outra, a gente tem feeling de muita coisa. Dá pra ter feeling das coisas que o Tadeu fala. Sabe? Dá pra ter. E eu não tava em nada. Eu não tava em nada. Em nada. Você tava apagadinho no começo mesmo. Tava apagado. Eu falei, mano, tem que fazer algo extraordinário. Depois você me agrandou sem medo. Foi. Eu falei, mano, é agora. E eu senti que eu ia ganhar aquela prova do anjo. Que foi o que me salvou. Eu tava sentindo. Eu tava sentindo. Já que você é o Ricardo sem sentido, você acha que eu vou engravidar esse ano? Você vai parar de tomar de concessional? Eu já tirei. Ah, então vai. Bom. Então vai. Bora, Kipe. E venha com muita saúde. Amém. Mas depois dessa temporada dos meus sobrinhos, 10 dias lá, eu acho que eu vou esperar um aninho. Tem que ser quantos anos? Eu tenho 36. Sim. Sim. É difícil. E qual foi o momento mais feliz que você falou, caralho, valeu a pena eu estar aqui dentro? No final, quando o Tadeu fez o meu discurso, sem dúvida, ele, mano, ele não falou nada assim ruim, só, tipo assim, falou da importância minha no jogo, assim, sabe, do quanto eu vivi aquilo, do quanto meu pai tava com o rolho de mim, quanto minha família tava com o rolho de mim. Falou realmente que eu queria jogar aquilo, que joguei como ninguém. Eu nunca escolhi jogo fácil e na vida também nunca escolhi nada fácil. Eu tava ali pra viver aquilo e quando ele traz tudo que eu vivi, ele consegue descrever. Me passou um filme do primeiro dia até o último e da minha vida também. E aí ele passou aquilo pro Brasil e eu falei, mano, não era o prêmio que realmente eu queria. É isso aqui que eu queria. As pessoas conhecerem a minha história, conhecerem quem eu era. Eu sempre fui muito rejeitado, sabe? E aí o Tadeu tava falando aquilo, assim, e meio que aquilo que o Tadeu tava falando era meio que o Brasil também tava querendo falar. Eu falei, mano, eu tô saindo, mas eu falei, mano, se eu sair eu tô feliz. Ganhei o que eu queria. Aí eu saio, eu falei, mano, tô felizão. Tava muito feliz. Aquilo ali eu realizei. Aquilo ali. Não foi ganhar um prêmio, não. Queria. Mas é isso aí. Você acha que a final do BBB foi justa? Quem ganhou? Deu outra vez. Então, eu falei isso pro Lucas a última vez. Não, justo é uma palavra pesadinha. Mas, assim, é porque o BBB é de muitas coisas, tá? Não é só de jogar. É também índole, sabe? Como a pessoa reage e tal. Só que, o que acontece? A Mandela é uma ótima pessoa. Tá? Uma ótima pessoa. Tem um coração incrível. A gente pode ver isso só pelo BBB, dá pra ver. Só que, assim, eu falei, eu não via ela jogar tanto como eu joguei, como eu tava querendo. Eu merecia, eu queria muito na final. Eu queria. Eu queria muito. Eu merecia estar na final. É isso. Não tem falsa modéstia, não. Eu merecia. É sobre isso? É. Eu tinha que estar. Eu tinha que estar na final. Ah, mas Ricardo, você errou. Mano, quem se expõe demais erra. Erra. E eu dei minha cara a tapa pra cacete. Eu sei que eu tava fazendo, querendo acontecer. E as coisas que eu falava no programa aconteciam. Então, eu tava com leitura boa de jogo. Aí, teve a repescagem que cagou tudo. A repescagem cagou, geral. Ali foi, acho que, desespero. Cagou tudo ali. Era só fazer dois paredão falso. Eu fiquei puta naquela repescagem. Faz dois paredão falso. Rapidinho, ó. Rapidinho. Tinha resolvido o problema. Tinha resolvido o problema. Aí, quando eu vi outras pessoas saindo, tipo, quando eu vi que a Saralini saiu, eu falei, mano... E o Tadeu falar. O Tadeu, ele dá, deixa. Quando ele falou assim, no dia que me perguntarem, como a jogadora, como a Saralini saiu do programa, eu não vou saber responder. Eu falei, deu merda. Lá fora deu alguma merda. E não foi com a gente aqui. Não foi a gente que fez nada. Foi alguma coisa errada. Aí, me veio a parada da repescagem. Eu falei, a repescagem cagou tudo. E tirou protagonistas da final ali. Eu fui protagonista. A Domi também foi protagonista, sabe? Devia ter espaço pra um ou outro ali. E eu queria que fosse mais acirrado. Mais esse tipo, o povão ali em cima. Essa votação acirrada. Queria que fosse um negócio assim. Só que eu vi que parece que... Foi muito mais uma torcida que queria muito. Tinha uma população que queria muito que a Amanda ganhasse. E fazia de tudo pra ela ganhar. Não falo que ela não mereceu. Ela mereceu sim também. Mas eu também merecia ganhar aquela parada.